Uma mulher que se mata tentando olhar dentro de um fuzil, pessoas que ateiam fogo em suas nádegas, um soldado que faz de palhaço, ou um homem que coloca a cabeça no micro-ondas. Estas são as 15 pessoas mais estúpidas do mundo. Em novembro de 2013, em um zoológico na Costa do Sol da Austrália, um tigre de bengala atacou um gerente familiar do falecido caçador de crocodilos e especialista em vida selvagem, Steve Irving. O homem, chamado Dave Stiles, foi atacado furiosamente pelo animal enquanto ele estava em sua gaiola dando um show. O tigre saltou em cima dele e perfurou sua cabeça e ombro. Depois o arrastou para uma piscina e lhe mordeu o pescoço. Por sorte, a vítima foi rapidamente resgatada por seus colegas do zoológico e depois transferida de helicóptero para o hospital, onde foi submetida a uma cirurgia extensa. De acordo com relatos da mídia, várias dezenas de pessoas testemunharam o ataque. Após uma investigação, funcionários do zoológico disseram que Stiles estava usando um poncho e que o tigre provavelmente o havia confundido com seu brinquedo favorito. Não muito inteligente. Ah, mas redes sociais se tornaram hoje em dia uma verdadeira droga. Um mundo virtual que nos leva a fazer coisas loucas. Entre piadas estúpidas, atos estúpidos no YouTube, desafios inusitados e perigosos, os jovens estão mais expostos ao perigo sentados em seu sofá do que em pé no pavimento em frente à sua casa. O pior é que a cada dia eles dependem mais disso. E este jovem não lhe dirá o contrário. As pessoas usam o micro-ondas para reaquecer refeições prontas, para fazer um bom rolo de expresso ou para reaquecer o resto da pizza do dia anterior. Este garoto encontrou um uso completamente diferente para o micro-ondas. E eu diria que não aqueceu seus neurônios por muito tempo. Quando ele quis fazer um desafio em vídeo para conseguir o maior número possível de likes, um jovem indiano que vivia no Reino Unido teve a engenhosa ideia de enfiar sua cabeça no micro-ondas e depois manchar sua cabeça com cimento para fazer um molde. Não me pergunte por que ele teve uma ideia tão louca. E para realizar tal proeza, o youtuber conseguiu a ajuda de seus amigos. Eles inseriram um tubo de ar para que ele pudesse respirar, de qualquer forma, e cobriram sua cabeça com um saco plástico e depois encheram o micro-ondas com cimento. Mas sua tentativa de criar um molde de cimento fracassou. Na verdade, o jovem ficou preso no dispositivo e não conseguiu sair. Após uma luta de 90 minutos com seus amigos que tentavam ajudá-lo a se libertar, os serviços de emergência foram chamados a pedir ajuda. Eles aconselharam os amigos a não tentarem libertar o menino, pois isso poderia causar mais danos. Os bombeiros de Fallings Park Community Fire Station correram para o local dentro de 5 minutos após a chamada para resgatar o homem de 22 anos. Após 30 minutos, o indiano finalmente conseguiu ser solto. Aconteceu então que o jovem que dirige o canal do YouTube TGF Bro havia concordado em fazer um desafio chamado Quase Morrendo, que consistia em fazer coisas perigosas, que aproximariam o autor o mais possível da morte, a fim de obter o maior número de opiniões. Os bombeiros haviam dito que era seu dever ajudar os que estavam em perigo. Mas o fato de terem salvo este homem o impediu de ir em auxílio de outros em perigo que não estavam, desesperadamente, colocando suas vidas em perigo para o entretenimento de outros. O mais louco da história, e provavelmente o mais estúpido também, é que este acidente não impediu o jovem de postar o vídeo em seu canal do YouTube. Um vídeo que já foi visto há mais de um milhão de vezes. E cuidado, nunca tente fazer uma coisa dessas em casa. Este homem poderia ser salvo, mas não há garantia de que outra pessoa também possa ser salva. Esteja avisado. Há soldados fortes, bravos, tenazes e muito corajosos. E há também soldados que são desesperadamente estúpidos. Vejam as fotos. Este soldado não poderia pensar em uma maneira melhor de fazer a companhia rir do que fazendo palhaçadas durante o momento solene da marcha. Você conhece o provérbio que diz Você é um macaco e sempre será um macaco? Bem, eu diria que estes homens são e sempre serão estúpidos. Para dar uma caçadeira carregada de balas ao macaco que nem sequer domina seus próprios gestos. E existem apenas duas explicações possíveis. Ou estes homens são os reis dos tolos, ou eles estavam realmente procurando uma maneira de morrer estupidamente. Para ser um agente do FBI, não basta ser grande. É preciso tê-lo na cabeça. Obviamente, este agente não tem absolutamente nada em sua cabeça. Quando ele queria entrar em propriedade privada para prender um criminoso, este homem teve a brilhante ideia de passar por cima da cerca de aço, que é feita inteiramente de espigões. Quando tudo o que ele tinha que fazer era empurrar ligeiramente a porta, para abri-la. Inteligente, não é? Eu não teria gostado de estar no lugar de suas nádegas, o que neste momento ainda deve estar amaldiçoando-o. Mais notícias para vocês, senhoras. Esta jovem senhora reforça a ideia, o estereótipo que sempre esteve preso a vocês. Uma mulher não sabe como usar um carro. E com razão. Ela quase não conseguiu encher seu carro de gasolina, a maior vergonha de sua vida. Bem, ela chegou muito perto de não poder. Esta jovem teve que mover seu carro várias vezes, sempre convencida de que tinha mudado de lado quando era sempre o lado do carro que não tinha o alçapão na frente da bomba de gasolina. Depois de várias tentativas desesperadas, ela finalmente conseguiu colocar o carro no lado certo. Mas entre nós, eu acho que foi apenas por acaso que ela conseguiu fazê-lo, e não por causa de sua inteligência. Temos certeza de que você já viu alguns ladrões estúpidos antes, mas os que você verá agora são, de longe, os mais burros que você já viu. Enquanto planejavam invadir uma casa em Iowa, nos Estados Unidos, estes dois assaltantes tinham uma estranha ideia de como camuflar seu ataque, pensando que os capuzes não existem mais no Midwestern State. Estes dois homens tiveram uma ideia brilhante, pintar seus rostos com tinta preta, para não serem reconhecidos. Aparentemente, é um método infalível. Mas um pequeno evento inesperado fez com que seu plano se desmoronasse. Eles provavelmente subestimaram a inteligência dos proprietários que os encontraram rapidamente. Infelizmente, seu disfarce bobo só chamou mais atenção para eles. Assim que Matthew Allen McNally, 23 anos, e Joey Lee Miller, 20, conseguiram fugir da propriedade, a polícia logo teve suas mãos sobre eles. Eles foram particularmente duros com eles. A polícia tinha recebido descrições de que ambos os homens usavam camisolas de lã com capuz e que seus rostos estavam pintados com feltro preto. As autoridades os encontraram a alguns quarteirões da propriedade que haviam escolhido para o assalto. Após uma investigação, descobriu-se que um dos homens tinha algumas contas a ajustar com o proprietário da casa. E que não é outro, senão sua ex-namorada. É fácil ver porque ele decidiu sair. Quando estes homens foram convidados por seus vizinhos para um churrasco assassino, eles não pensaram o que seria. A vida pende por um fio, é verdade. Quando esse fio é um fio elétrico, estes homens pensam, ou melhor, pensavam eles mesmo os homens mais inteligentes do planeta. Porque hoje em dia, eles certamente não pertencem mais a este mundo. Eles conseguiram flutuar uma tomada na piscina para acender o churrasco elétrico no meio da água. Muito inteligente. Só que eles esqueceram um pequeno detalhe que para os belos planos do dia de sua piscina. Água e eletricidade não se misturam. Deixe-os ter um bom churrasco na vida após a morte. Sei que para ser pedreiro você não precisa ter feito longos estudos, mas você tem que admitir que isto está à beira da estupidez. Estes dois pedreiros colocam todas as suas forças para carregar o carrinho de mão e depois descarregá-lo alguns centímetros mais tarde, enquanto podem dar suas pás diretamente e mover a terra para onde quiserem. Mas ei, nós vamos culpar o sol batendo em suas cabeças. Palavra chave de fenda elétrica. Gente, este técnico tem dificuldade em entender a utilidade desta ferramenta, pois ainda a utiliza manualmente. Seria de pensar que um corte de energia o impediria de usá-lo corretamente, exceto que a eletricidade está lá. O problema é a inteligência que não está presente. E isso é muito pior. Algumas pessoas dão a impressão de que não tem cérebro, ou que nunca o usam. Este jovem teve a engenhosa ideia de colocar um saco sem graça sobre sua cabeça e andar de skate por um declive que termina em uma rodovia. Resultado das corridas, o jovem colidiu violentamente com o carro que ele dirigia enquanto vinha da direção perpendicular, que ele descansa em paz. Na sessão O Ladrão Mais Burro do Mundo, este definitivamente merece este glorioso título. Ao tentar entrar em um prédio, o ladrão quebrou o vidro e criou um enorme buraco para passar. Alguns minutos depois, o homem saiu correndo e tentou escapar, mas em vez de atravessar o buraco que tinha feito para entrar, tentou sair pela outra janela, que estava intacta. Vá descobrir o que estava acontecendo em sua cabeça naquele momento. Desafio você a pensar quem poderia ter sido mais burro do que ele. Pergunta rápida. Como você pode se matar da maneira mais estúpida? Bem, esta jovem senhora poderia ter nos dito isso ela mesma, se não estivesse morta. Quando ela apenas quis saber o que poderia estar dentro de um rifle, a jovem acabou ativando sem querer o gatilho da arma, com ela apontada para os olhos. Tenho certeza que se ela estivesse viva, eles teriam dado o prêmio para a pessoa mais estúpida do mundo. Agora você sabe, muita curiosidade mata. Estas pessoas estão em chamas, e não poderíamos ser mais literais. Inteligentes e brilhantes, eles tiveram a ideia de transformar suas flatulências em isqueiros. Mas eles certamente não esperavam que o fogo se acendesse e de repente parecesse uma tocha gigante. No topo das pessoas mais burras do mundo. Veja este homem e esta mulher jogando um jogo idiota. O homem tem que se encostar à parede com espigões para que os espigões saiam por trás e desenhem sua silhueta. Uma vez que ele fez isso tudo, a mulher foi atrás da parede do pica-pau e deu um chute de graça bem no traseiro dele. Nem consigo imaginar sua dor. Ele nunca pensou que levaria um chute do traseiro desse jeito. O que você acha das 15 pessoas mais estúpidas do mundo? Qual delas você acha que é a mais estúpida? Deixe sua opinião nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários.